Sejam todos bem-vindos à Imigração na Prática, 5h20 da manhã, muita chuva, ali o guerreiro, vamos lá, mais um part-time final de semana, não existe almoço de graça, meu povo. Bom dia, meu povo, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à Imigração na Prática, sabadão de chuva, primeiro sábado de 2023, 5h37 da manhã. Isso aí, pessoal, vamo lá, até as 6h da noite, tô aqui gravando um pouco do trecho, né, do trabalho dos finais de semana, tem que ter a pegada, né, não desanimar, pessoal, não desanimar. No outro vídeo eu fiz um desabafo, espero não ter sido entendido de forma negativa, não é fácil, pessoal, tem que trabalhar, seja aqui, seja aí no Brasil. eu recordo-mei que eu, lá na chuva, o guerreiro indo, com certeza está indo trabalhar, pessoal, com certeza. e eu recordo-mei que eu já, por vários meses, né, anos, por um total de 3 anos e 4 meses, 5h20 da manhã, pessoal, eu sentado numa esquina, aguardando o senhor, o boss, o dono da empresa, para ir para a construção civil no Canadá, imagina só você, às 5h20 da manhã, a neve lá fora, o frio, não é fácil, pessoal, não é fácil, eu não quero desencorajar ninguém acerca dos seus sonhos, tá, a pergunta que eu faria hoje é, esse é o melhor momento de sair do Brasil, né, sabemos que agora tem um novo presidente, bandeira, luta pelo que é correto, mas há quem diga que é a melhor opção, né, tem alguns que estão voltando para o Brasil, alegando que agora é o momento de voltar, outros agora é o momento de ir, outros adiam sonhos por causa do euro, né, o euro tem subido muito, e eu quero dizer justamente isso, que no outro vídeo eu falei isso, não deposite a sua vida, a vida da sua família, os seus sonhos, na mão de governantes ou de sistema, seja a direita, seja a esquerda, seja quem for, né, e muitos querem vir para Portugal, mas não estão dispostos a recomeçar, tem inflação aqui, tem, devido a vários fatores, nós sabemos bem, guerra, doenças, incertezas, né, mas cada país é responsável por si próprio, muitas das vezes a crise em um país não é a crise em outro país, principalmente quando ele se tem uma menor taxa de desigualdade, imigração na prática pessoal, eu vi isso nos Estados Unidos, eu vi isso no Canadá, tá, não há crise quando o país, ele é sólido, ele vai ter problema, vai ter desemprego, vai ter inflações, recorde-me que teve amigos que receberam um mínimo, que você vive-se muito bem no Canadá, né, na época, né, não posso falar agora, e ele e a esposa trabalhavam e muitos hoje, até hoje, não querem voltar a trabalhar, porque o governo ainda continua dando amparo, diferente de países como o Brasil, né, cuja pobreza é extrema, a impunidade, a corrupção, as incertezas, como eu falei no outro vídeo, então, será que você vai voltar para o Brasil confiando em Lula, ou o que quer que seja? Não, pessoal, não, você tem que tomar decisões baseado no que você acha melhor para você, quer vir para Portugal, venha ciente, pois a maioria vive de salário mínimo, né, assim como eu estou no momento, mas eu tenho várias profissões, eu não quis ir para a construção civil por questão pessoal minha, mas quem tem uma profissão que tem aqui um valor elevado, acima do mínimo, não vai sentir tanto, se vem um casal, cada um trabalha com o mínimo, ainda dá para encarar, porque praticamente uma renda é para pagar água, luz, gás, internet, aluguel e a outra para poder se manter, né, se você tem três trabalhos como eu, né, eu não posso ficar parado só em um, aí já melhora um pouquinho, mas eu tenho uma profissão pessoal, uma das minhas profissões é motorista, eu vim aqui para isso, né, mas para eu poder atuar na minha área eu preciso da residência, eu preciso fazer dois cursos, então eu vim aqui para ser motorista de carreta, e aí meu salário começa ali, não mal, né, começa com 1.800 e sobe, podendo ultrapassar dos 3.000, tem inflação, tem, mas aí é diferente de quem ganha 700, de quem ganha 1.200, 1.300, duas rendas, entendeu, com os descontos, diferente, se é uma família que tem algum filho adulto que trabalha, são 3 rendas, ótimo, mas venha com os pés no chão, né, venha ciente de tudo e não espere presidente, não espere melhorar sua vida nesse sentido, não, venha porque é um sonho, você quer sair, venha disposto a recomeçar, a ir para a construção, ir para a fábrica como início e depois que você pegar a residência, você começa a galgar o seu futuro, a sua profissão que você sabe fazer, ou até mesmo mudar de profissão pessoal, porque não, né, mudar de profissão, para poder você ter um salário melhor, não viver do mínimo, não se acomode do mínimo pessoal, em nenhum país, eu nunca ganhei mínimo em nenhum país, acho que o único país que eu ganho mínimo, assim, em um salário só, em um emprego só, é aqui em Portugal, mas quando a gente soma, desde que eu cheguei aqui, no dia 26 de julho, né, fiquei 22 dias esperando a documentação, fique ciente disso, joga aí no mínimo 22, um mês, só de documentos, depois você vai procurando emprego, chuta aí para frente mais 30 dias para começar a receber, porque aqui paga por mês, e dependendo da data que fecha a folha de pagamento, você pode receber só dias proporcionais, 10 dias, 15 dias, no final do mês, então quando vai somar tudo, quase três meses para ver um salário fechado, mesmo assim, quando recebe o salário, não se faz muita coisa, como falei, o arrendamento muito caro, comida também levou, né, a previsão é baixar esse ano, segundo o governo, o salário hoje em Portugal é R$ 160,00, mas quem vem para cá, tem um parente para dar um suporte como eu tive, ótimo, né, mas quem vem assim no escuro com pouco dinheiro, pessoal, é um forte candidato a voltar, tá, então, o manual de sobrevivência que eu disponibilizei, eu dou passo a passo, né, o manual de sobrevivência, como você que quer vir só com pouco dinheiro, tem que fazer, então, se eu vou só para um país com pouco dinheiro, eu vou ter que trabalhar logo, né, o que aparecer eu vou agarrar, e depois do trabalho, eu vou conhecer um, vou conhecer outro, e ali eu vou mapeando, ah, tal emprego tá precisando também em tal dia, coincidiu o horário, vá, pessoal, você está chegando com pouco dinheiro, precisa se organizar, não escolha, não espere, vá, né, se eu for falar aqui os testemunhos, as coisas que eu já passei negativas, eu deveria ter voltado em todos os países que eu fui, mas faz parte do processo, tá, faz parte, às vezes até o próprio cidadão português, ele enfrenta isso, quando ele vai para outro país, vai para Luxemburgo, vai para Suíça, Alemanha, França, muitos não tem parentes lá, e muitos tem também, mas você cria sua estratégia, você tem que saber o que é melhor para você, e se vale a pena, né, se vale a pena vir aqui para fora e recomeçar, o que te traz aqui fora, eu falei isso num outro vídeo lá, né, que foi um desabafo, acerca de muitos brasileiros que falam muito, né, vem para cá atrás de quem eu não sei, porque, até se você for para os Estados Unidos, Canadá, países ricos, pessoal, você vai, você vai enfrentar a luta, você vai enfrentar a neve, você vai enfrentar menos, menos 17, menos 23, agora se você quer vir, para atuar em uma área mais tranquila, então vá como estudante para o Canadá, eu falo do Canadá, mas também não espere muito não, porque você vai trabalhar a um horário reduzido, e mesmo você como estudante, você não vai começar de cima não, pessoal, você vai começar de baixo, só que assim, lembra que eu sempre falo nos vídeos, você que faz seu salário, então, eu entrei ganhando 22 dólares a hora, de servente, e em um mês eu estava ganhando 28, igual o servente mais antigo, né, ele ficou inquieto, em um mês eu estava ganhando igual a ele, e cá para nós, pessoal, eu não deixava a desejar não, eu trabalhava o tanto que ele trabalhava, às vezes até mais, né, porque cada um tem seu estilo de trabalho, eu trabalho mais, de forma mais organizada, eu olho mais o que está ao redor, alguns só olham para frente, né, é de cada um, mas bem, estou chegando aqui no trabalho, tá, desde já, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, migração na prática, eu tento mostrar aí a minha vida, né, a minha prática aqui, na Europa, forte abraço, e fique na paz do Senhor Jesus, tá bom, cheguei. Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos, emigração na prática, dando continuidade ao vídeo de hoje, acabei de largar e hoje foi um dia tranquilo, graças a Deus, foram 12 horas, estamos saindo agora aqui da empresa, esse é o part-time, como eu costumo dizer, final de semana, né, esse é o final de semana, pessoal, toda semana eu vou tentar fazer a gravação, como eu falo, né, sempre, né, não existe almoço de graça, não existe almoço de graça, pessoal, tem que trabalhar, né, hoje foram umas 12 horas, graças a Deus, essa empresa é muito boa, a empresa é uma empresa que perto, ela domina o ramo de cabos elétricos, né, ela faz cabos, é uma empresa muito boa, é uma empresa muito sólida, e eles deram, né, nós trabalhamos aqui, esperando uma terceirizada, eu fiz um vídeo, que vai entrar em breve, sobre as principais empresas aqui, do lugar que eu estou, né, Braga, elas atuam em todo o país, e eu fiz um vídeo sobre isso, e deixei o link das empresas, né, vamos pesquisar aí no Brasil, mas dificilmente vocês vão conseguir ver vagas, devido à localização, tem que estar aqui em Portugal, e aí, atualizar o Google, para poder vocês passarem a baixar, abaixarem aplicativos daqui de Portugal, site das finanças, né, para poder vocês acompanharem as coisas daqui, empregos, vagas, é, no Brasil não consegue não, então, opa, 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 então, o que acontece, eu estava a meditar hoje sobre trabalho, né, fiz um vídeo aí que vai entrar no ar amanhã, e é sobre desabafo, né, se você não viu, corre lá, assiste, desde já, seja bem-vindo ao canal Imigração na Prática, hoje, eu gravei minha chegada, deixei a janela do carro aberta, entrou bastante água, está encharcado o banco, e agora eu estou largando às seis e vinte e quatro da noite, tenho um compromisso agora à noite com minha filha, ela vai andar na pista de gelo, né, é, vai andar na pista de gelo, encerra amanhã o ingresso, e aí eu quero dizer a vocês que, algumas pessoas falam, né, acerca dos trabalhos aqui em Portugal, que trabalha muito, que trabalha muito, que trabalha muito, eu não entendo muito bem que trabalhar é esse, eu não entendo muito bem, porque é, isso é um trabalho, pessoal, que está, que requer muito esforço físico, está prejudicando a sua saúde, eu não aconselho você a, a nem continuar, porque você não vai ficar num lugar prejudicando a sua saúde, sai e vai pra outra, afinal, viemos pra Portugal por isso, né, e sobre algumas, algumas áreas como fábrica, né, que é a maioria aqui, condição civil tem em qualquer lugar, né, e a área de condição civil é a área com muita demanda, principalmente lá de Gramado, quando eu vim, também já tinha bastante demanda, se não fosse minha hernia de disco, eu teria, assim, ido pra condição civil, sabe, se pagar mais aqui, mas, assim, você vai conviver com pessoas ignorantes, pessoas legais, em todo lugar, ué, eu vejo alguns falando, não é português assim, português assado, pessoal, até agora, não tem que falar de português, não, inclusive, eles gostam muito de brasileiros, eles gostam muito do Brasil, sabem mais das políticas do Brasil do que muitos brasileiros, eles acompanham tudo daí, é, e, assim, quero falar pra vocês que, em todo lugar tem pessoas boas e pessoas más, assim como nós também, brasileiros, é verdade, agora, nós estamos no país, nós somos visitantes aqui, seja aqui, seja na Flórida, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na Alemanha, seja na Itália, somos estrangeiros, né, temos o mesmo direito de um cidadão, residente, temos, mas nós somos estrangeiros, então a gente não vai mudar uma cultura, a gente não vai mudar, ninguém vai chegar aí no Brasil e vai mudar a cultura do Brasil, ninguém vai conseguir mudar, porque é uma coisa que formou a sociedade, não é verdade? Então, quer dizer pra você que, cuidado com o que escuta, né, não se baseie em comentários particulares, eu posso comentar algo e vocês discordarem, tem que discordar, mas isso é uma questão minha, de vista minha, não quer dizer que é uma verdade absoluta, entendeu? Então, você tem que parar e pensar, o que me motiva a sair do Brasil? Por que eu quero sair? Ah, eu vou enfrentar, sei que é o início, ah, eu tenho formação, não tem problema, isso não se perde, no momento certo ela pode servir pra alguma coisa, mas a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar no país, a não ser que você venha pra cá com muito dinheiro, eu aconselharia nem vir, se tem muito dinheiro, né? É ter humildade pra recomeçar, estar disposto a trabalhar em qualquer coisa, primeiro pra pagar as despesas, fazer o netro olho, conhecer pessoas, porque no trabalho que você vai conhecer pessoas, aí vai encontrar uma casa, eu fiz um vídeo aí falando sobre isso, as principais barreiras de Portugal, não é só pra quem chega, não, é pra todo mundo, agora que pra quem chega é pior, porque não conhece ninguém, né? Quando você começa a trabalhar nas fábricas e conhecer as pessoas, aí você vai falando com um, falando coisa, quando vem aparece, aparece, às vezes uma casa barata assim, um milagre, mas aparece, pessoal. Mas no geral, o normal é aquilo, né? Muita gente, pouca casa, preço sobe, oferta e demanda. E o trabalho tem que trabalhar, pagar as contas, começar a receber em euros. E o que impede você, exemplo, no Brasil você tem uma profissão, aqui você mudar pra outra profissão que paga mais. Eu vi pessoas mudando no Canadá, nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo mesmo dos Estados Unidos, que ele foi empresário várias vezes, hoje ele é motorista de carreta, cansou de trabalhar com pessoas, porque lá fora é muito comum você estar numa empresa e de repente sair. quem pagar mais leva. E os empresários ficam na mão dos trabalhadores, vê que coisa. É, você tá ali cheio de serviço, tem uma equipe de 10, achando que vai concluir, os 10 já não tá dando conta, entra uma semana, entra outra, sai um, sai dois, sai três, sai quatro, quando vem dos 10 você só tem três. E aí o serviço que já era muito e não dava conta, agora ficou pior. Então é assim que funciona. Né? Lá fora aqui eu não sei ainda. Só sei que na fábrica contrata muito, é só muito. Na rotina de fábrica você entra, eles são muito pontuais aqui, né, com horário. Meia hora de almoço, às vezes esses 30 minutos é dividido em dois tempos, 15, 15, ou 12, 18. Tem empresa que te dá 30, como antes eu trabalhava, aqui em Trofa, e ainda te dava 15 minutos pra tu fazer um lanche. O ambiente, eu trabalhei no ambiente logístico, é tranquilo, pessoal. Tranquilo, progresso, que nós fizemos. Aí pra não perder o alumínio, reaproveita. E aí ela tola muito, entendeu? Não é que a qualidade cai. É porque ela começa a se contaminar, né? Com um pouquinho de areia, um pouquinho de sujeira, mas é um cabo de alta tensão normalmente, entendeu? E aí teve um dia que deu muito trabalho. Nossa, deu muito trabalho essa máquina. Mas bem, quer dizer, você que, pra encerrar o vídeo que está muito longo, não desanime, né? Estamos aqui na avenida indo pra casa, muita chuva, frio. Não desanime, pessoal. Venha disposto a trabalhar, a buscar o seu espaço, a recomeçar com sua família, a conquistar, tá? Conquistar. Fazer uma linha de crédito, trabalhar, vontade de profissão, fazer uma renda legal, trabalhar com o banco, vai lá, financeir uma casa. Primeiro documento, tá? Primeiro documento. Ah, mas eu não quero esperar muito, porque o banco é complicado. Não, dá um lance pro banco, velho. Ah, eu quero dar uma entrada aí, tal. O banco aprova. Às vezes eles, de acordo com o seu salário, movimentação, eles pagam 100%, eles financiam 100% a casa. Então, é isso aí, tá, pessoal? O que eu quero dizer pra vocês é isso. Cuidado com o que assistem, cuidado com o que vê, cuidado com o que ouvem, tá? Nem toda a verdade é absoluta, pessoal. É a imigração na prática. Tá? Você que é novo no canal, acompanha, veja hoje. Cinco anos em Portugal, você não tem nada mais, nada menos do que a residência portuguesa que dá direito ao passaporte. Entendeu? Cinco anos de residência, tá? Cinco anos de residência. O período de manifestação de interesse não conta, não. São dois anos. Esse aí período você perde. Você só começa a contar pra sua residência, pra sua, seu passaporte português a partir do momento que você pega a residência temporária, né? Porque a residência permanente é o cartão cidadão depois de cinco anos. Eles vão te dar primeiro um cartão de dois anos, é baseado em amigos meus que tem, que eu ainda não tenho. Em seguida, ele vai te dar o cartão de três anos pra renovar. Dois com três, cinco. Venceu os três anos, agora tu pode tirar o cartão cidadão e o passaporte. Então tu vai ter dupla nacionalidade, né? Brasileira e portuguesa. E aí agora, tu sendo cidadão português, tu tem acesso à Europa, para os países membros da Europa. E até alguns, como a Suíça, que não é membro, é mais fácil. Eles aceitam o cidadão europeu, entendeu? Mediante uma falta de emprego, né? Imagina, você consegue uma falta de emprego num país como a Suíça. Como eu falei, né? Cinco anos no Brasil, não é cinco anos aqui. O povo desiste, o povo volta, começa a falar mal do país. Isso é feio, né? Isso é até... É... Ingratidão, né, pessoal? É ingratidão por todos os perrengues que tem aqui, como tem no Brasil, mas é ingratidão. Eu vim para o país, o país não é meu. Tudo bem, eu pago com minha mão de obra, né? Eles precisam da nossa mão de obra. Mas o país me aceitou, né? Os cidadãos daquele país me deram as mãos, né? Tem muitos portugueses bons aqui, pessoal. Muitos portugueses bons. Português é assim, quando ele confia, você cai na graça, acabou, entendeu? Faz o que for possível para lhe ajudar. Aí eu pego e fico falando mal do país? Não. Ó, eu sou brasileiro. Discordo de praticamente tudo do Brasil. Eu não estou falando de qualidade do Brasil. Para mim, o melhor país do mundo é o Brasil, sem dúvida. É culinária, é clima, belezas. Não é desfazendo dos outros, não. Tem muitos países bonitos também. Mas eu falo do Brasil em especial. Mas tem um bocado de coisa, ou seja, quando a gente vai pesando a balança, o que ele tem de bom e o que tem de ruim, não vale a pena o que tem de bom. Só posso citar uma coisa, a violência e a corrupção. E a impunidade, né? Na nossa cara. Então, um país desse não dá, é difícil, tudo caro. Então, bem, o vídeo não é para isso. Aí eu estou no Portugal, poxa, se Portugal não corresponde, eu vim ciente que Portugal não é Estados Unidos. e se outra, pessoal, se aqui em Portugal, eu trabalhei muito no Brasil, mas o Brasil é difícil, a gente sabe disso, principalmente quando você é honesto. Agora, se eu estou num país que me dá condições e eu não quero trabalhar, pessoal, eu não vou me criar nem em país nenhum, nem Estados Unidos, nem Canadá, nem Austrália, nem Inglaterra, nem Irlanda, nem Suíça, lugar nenhum eu vou me criar, porque o problema sou eu. O problema não é o país. O país me dá condições. Por que não ouvir? É. parents, eu não vou me criar também. A gente abriu muito mais. e assistiu o mundo, ера ué, e hoje, quando eu to com a dona, acabou de poder não abriu a senha. Acreia emitindo genommenhamente de Beatriz, statist豪, etc. e aí, oка pra lábara o país. Opa, afeta Scioita Mati, fora, e aí